Olá, bom dia. Segunda-feira, 24 de abril, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em Washington, lá nos Estados Unidos, para participar das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Durante o encontro, o ministro da Fazenda criticou o protecionismo de países mais desenvolvidos. O Brasil defendeu a liberação de mais recursos do Banco Mundial. No Comitê de Desenvolvimento do Banco, o Brasil apresentou uma posição a favor de aumentar o capital da instituição para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Com isso, o banco vai poder fazer mais operações de empréstimos, o banco vai poder fazer mais assistência técnica, o banco vai poder espalhar mais pelo mundo as coisas boas que aprende em várias partes do mundo. E, portanto, ajudar na luta contra a luta em favor da erradicação da pobreza extrema e pela redução da desigualdade. Durante as reuniões do FMI, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que no último trimestre deste ano, o Brasil deve crescer a taxas acima de 2%. O Brasil voltou a crescer, isso é fundamental. Isso também, obviamente, é um fator importante porque os investidores, evidentemente, esperam ter retorno dos seus investimentos. Mas o ministro afirmou que para crescer é preciso que as reformas sejam implementadas. E, claramente, existe sim uma aposta de que as reformas continuarão a ser aprovadas no Brasil, seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista e outras. Durante a reunião do FMI, o ministro defendeu que os países não implementem políticas protecionistas, já que, segundo ele, o livre comércio favorece o crescimento. Do nosso ponto de vista, do Brasil, nós concordamos com isso, expressamos a nossa posição a favor de uma maior abertura, relatamos que a própria experiência do Brasil no passado com políticas protecionistas prejudicou o próprio crescimento do país, a taxa de produtividade interna, etc. E que, portanto, nós estamos adotando uma política de abertura, não só dentro do Mercosul, mas trabalhando junto com o Mercosul para favorecer a aproximação com a aliança do Transpacífico, Colômbia, Chile, Peru, etc. E também do Mercosul com a União Europeia. E hoje o presidente Michel Temer recebe o presidente do governo da Espanha no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Vamos, então, saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio, tem as informações para a gente. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Leandro. Bom dia para você também, bom dia a todos. O presidente da Espanha veio ao Brasil acompanhado de uma delegação de empresários e tem uma série de compromissos aqui no país ao longo do dia de hoje e também de amanhã. Daqui a pouquinho, o Mariano Rajoy vai ser recebido aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia oficial. Na sequência, os dois líderes têm, então, uma reunião bilateral de trabalho, seguida de uma reunião ampliada de trabalho, que vai ter também a participação de empresários dos dois países. Michel Temer e Mariano Rajoy, então, eles vão assinar, na sequência, eles vão assinar atos e acordos aqui no Palácio do Planalto e conceder uma entrevista, uma declaração à imprensa. O presidente Michel Temer também vai oferecer um almoço em homenagem ao chefe do governo espanhol. Esse almoço vai acontecer no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores também aqui em Brasília. Leandro, olha só, essa é a primeira visita bilateral de um chefe do governo espanhol em nove anos. E um dos objetivos dessa visita, além de estreitar os laços aí entre as duas nações, é também promover as oportunidades de negócios, de investimentos e as oportunidades comerciais entre os dois parceiros. Isso, segundo afirmou o próprio presidente Michel Temer em uma entrevista a uma agência espanhola de notícias. Segundo Michel Temer, a colaboração entre os dois países se traduz em oportunidades de crescimento. E o objetivo do governo brasileiro, segundo afirmou o presidente Michel Temer, é tirar o país da recessão. Como eu falei, Mariano Rajoy, ele também tem agenda hoje e amanhã, ele tem dois compromissos empresariais, dois encontros empresariais. Ele vai participar de dois eventos aí voltados para empresários e investidores dos dois países, isso lá em São Paulo. Só lembrando, a Espanha é hoje o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Só no ano passado foram cerca investimentos aí da ordem de 64 bilhões de dólares, Leandro. E a expectativa também é de que os dois líderes reforcem o compromisso de avançar nas negociações para o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E agora, falar de economia, o mercado financeiro passou a estimar a inflação oficial em 4,04%. Essa é a sétima redução seguida prevista pelos especialistas. A estimativa já está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa para a taxa básica de juros está mantida em 8,5% ao ano. A projeção para o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, foi elevada de 0,40% para 0,43% em 2017. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.